Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou Thiago Rezia e hoje você vai conhecer os 10 principais mobs que se deve upar no início do jogo. Tá curioso? Então bora aí pra esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, você assistiu os outros vídeos dessa série, viu que eu falei que tem que upar um monte de mob, tem que fazer um monte de food, e você deve estar se perguntando, mas CJ, quais são esses mobs que eu devo priorizar pra upar no início? Aqui tem uma lista de 10 mobs que a gente tem que focar, porém somente 6 deles é de suma importância que você faça o quanto antes. Como você já devia estar imaginando, e eu também já mencionei nos outros vídeos, o primeiro mob que a gente vai passar pra 6 estrelas é a Lápis. Primeiramente porque é o primeiro mob que a gente ganha, e segundo porque obviamente é aquele mob que vai carregar a gente o jogo todo, pelo menos nesse início aqui de game. A Lápisinha vai ser aquele mob que principalmente vai te liberar a upar outros mobs, é a sua fazedora de food principal. E antes eu até recomendava em séries anteriores que não precisava passar lápis pra 6 estrelas, porém hoje em dia com o advento aí do auto-farm, elas 5 estrelas acabam aderpando muito pra fazer Feynman. 6 estrelas às vezes ela já dá uma falhadinha. E por causa dessa falha, fica toda hora parando o auto-farming, vale mais a pena colocar as 6 estrelas, você coloca os foods lá, vai dar uma voltinha, vai cuidar da sua vida, e quando você volta tá tudo parado. Ou pelo menos na maioria das vezes. O segundo mob que a gente vai passar pra 6 estrelas, aquela masmorra secreta que a gente tem que procurar o mais rápido possível no início do jogo, a vaqueirinha de luz, a Loren. Esse também aqui é o mob que vai carregar a gente no jogo inteiro. O Loren já bem no início, nos primeiros dias de conta, já acaba te ajudando um pouquinho aí você fazer a sua arena, a tentar já fazer algumas fases do labirinto. E obviamente é o boneco que a gente vai usar pelo menos um deles pra fazer o segundo awake, ou seja, o segundo despertar de outros mobs. E falando de masmorra secreta e tudo mais, aquele outro bonequinho que a gente vai correr igual o maluco no salão da escuridão pra pegar aqui é o Cro, é aí provavelmente o nosso terceiro boneco vai colocar 6 estrelas. Aqui a ordem tanto faz, entre a Loren ou o Cro, é o que você conseguir pegar primeiro. Crozinho já no início já vai te ajudar um pouquinho na sua arena, um pouco aí também fazer seu labirinto, e obviamente aquele boneco que a gente quer o quanto antes pra poder ir adiantando o segundo despertar dele. Já nosso quinto mob é um mob um pouquinho mais chato, que é a Fran. Chato porque a gente vai depender aí de eventos daquela moeda antiga pra conseguir fazer ela. Ou seja, dependendo de quando você começar a jogar, se você pegar o finalzinho de um evento e início de outro, talvez você consiga fazer a Fran na primeira semana de jogo. A Fran é aquele mob que assim que você acabar de pegar ela já coloca 6 estrelas. É outro mob que vai carregar todo o seu jogo e você também vai enjoar de olhar pra cara dela. E tem uma dica adicional aqui sobre a Fran. Eu vejo muita gente cometendo erro achando que precisa ter outras frãs pra colocar aqui skill up nela. E não precisa, meus amigos, qualquer fadinha desse jogo, ou seja, aquela 3 estrelas, 2 estrelas, ela serve aqui pra colocar as skills da Fran no máximo. Então não precisa gastar Devilmon, não precisa fazer várias frãs. Então fique tranquilo aí. O nosso quinto mob vital é a Sigmarus. A Sigmarus é um pouquinho mais complicada porque é fusão. O ideal é que você dentro dos 14 dias já consiga fazer a fusão da Sigmarus e também colocá-la 6 estrelas. Claro que no caso dela depende de um pouquinho de sorte, depende também de bastante empenho. Você vai ter que fazer vários mais mortos secretos pra pegar o material de fusão dela. Mas assim que você chegar nesse ponto e terminar a sua Sigmarus e colocá-la 6 estrelas, a gente já vai ter algo extremamente incrível que é o nosso primeiro time de Gigante B10 pronto. É claro que isso aqui é assunto ainda dos próximos vídeos, mas sim, somente tendo esses mobs aqui upados, a gente já consegue farmar nossas primeiras runas. É bem tranquilinho e vocês vão ver ao longo dessa série como é que é feito. E sim, já pra tirar a dúvida de vocês, a conta já tá fazendo aqui o Gigante B10. Foi feito dentro dos 14 dias de conta, mesmo sem ter um corozinho aqui no segundo Awake. E o último mob que eu considero extremamente vital você já ter pronto dentro desses 14 dias, ou tentar o máximo possível, é aqui o Verde Raio. O problema do Verde Raio é o seguinte, ele também é fusão. E a fusão dele também depende um pouquinho de sorte, você tem que sumonar um 3 estrelas. Ou seja, aqueles pergaminhos desconhecidos saem sumonando tudo. No meu caso, meu Verde Raio ainda não tá 6 estrelas, mas os foods pra ele já tá todos prontos. Falta só terminar aqui de upar mais um pouquinho de level. Eu tenho o Rainbow Moon já guardado, então não é problema. Verde bem bem no início, nesses 14 dias, a gente não vai usar tanto assim. Porém, ele vai ser bem útil pra poder dar uma ajudada boa de montar o time do segundo Awake aqui do Croo. Não que já vai dar pra gente fazer andar 5, mas pelo menos andar 3. E dependendo de como já tiver as unas, o andar 4 a gente já faz. Já que basicamente, Croo, Verde Raio, Fran e Loren é o suficiente pra fazer até o andar 4. Só dependendo aí de ter uma runinha pra isso ficar legal. Conseguindo fazer esses 6 mobs, 6 estrelas, uns 14 dias de conta, sua conta vai evoluir muito mais fácil, muito mais rápido. E isso te garante bastante aí um late game muito mais próximo. Obviamente, se você não conseguir fazer tudo isso, tente chegar o mais próximo possível. Mas fica tranquilo que sua conta não tá perdida, só vai demorar um pouquinho mais de tempo pra evoluir. Mas se você acha que acabou a lista, não, a gente ainda tem mais 4 mobs aqui. São mais opcionais. Mas caso você já queira fazendo, vai te ajudar um pouco. O primeiro deles é a Naomi, essa gatinha de vento. Aí Zedeta falando, CJ, mas por que já querer correr com uma Naomi? Exatamente porque nessa série eu vou seguir uma progressão de conta um pouco diferente da usual. Inclusive, bem diferente do que eu já fiz na série de iniciantes e também no Summer of War Reborn. E já pra adiantar vocês saberem o que eu tô planejando, o que eu vou fazer. A nossa progressão vai ser Gigante B10, que por sinal já tá concluído no momento. Depois vai vir Raid 5 normal. Depois da Raid, a gente vai finalizar o Gigante B12. E direto do Gigante B12, a gente espera conseguir já fazer o Trícaro para resolver o nosso Dragão B12. Assim como a nossa Kripta e também o nosso Necro. Já que com um time, a gente já resolve muitas áreas aqui do jogo. E pra gente chegar no nosso Gigante B12, a gente vai precisar dessa Naomi. Então, Ordem CJ do 2nd Awake, se você quer acompanhar essa série. Primeiro é o Kro e depois é a Naomi. Terminou a Naomi? Se já quer adiantar, vai fazer um segundo Despertar de Inugami. Obviamente, Luz de Água. O nosso oitavo mob, que também é bem opcional, é o nosso Bella. Eu já até recomendo vocês fazerem a Masmorra do Bella. Pra dar uma ajudinha ali bem no início. Mas não invista muito nele. Pode deixar ele 4 estrelas se quiser. Não fique gastando Skill Up nele, porque a gente vai precisar de muito Inugami. A começar, a gente vai precisar aí do Kro. E depois, a gente vai precisar de muitos Inugamis também pros nossos Ícaros. Bella não é prioridade nenhuma. No futuro, a gente vai fazer ele. Inclusive, fazer o 2nd Awake. Mas ele vai vir só depois lá dos Ícaros. Ou seja, Belinha, você vai ficar um tempão aí parado. O mob que eu fiz, eu recomendo bastante. Na situação D. Você começou o jogo e reparou que não tá tendo muito evento. Você vai demorar acumular a moeda antiga. Ou seja, a Fran vai demorar pra chegar. Dá sim pra fazer uma Lulu. Só deixa ela 5 estrelas. A Lulu vai acabar te ajudando aí com um suporte pra você fazer labirinto. Tacar também na arena, ela pode te ajudar bastante. E até começar a farmar os andares iniciais do 2nd Despertar. Hoje em dia, como a Lulu tem o 2nd Despertar dela também. E ela vira um mob muito incrível, não é um desperdício fazer ela. Ela vai te quebrar bastante o galho aí até você tirar a Fran. É claro que a Lulu só vai ser realmente um mob muito relevante depois que ela te ver no 2nd Despertar. E como a gente não vai fazer isso por hora nessa série, deixa ela 5 estrelas, deixa ela guardadinha com muito carinho no baú que no futuro a gente vai aproveitá-la novamente. E por último, a gente tem o Inugami. Esse daqui eu vou colocar vários alertas. Se você quiser seguir a série do jeito que eu tô fazendo, que eu vou do Gigante, Raid e depois Ícaro, não recomendo você upar um Raok. Já que a gente não vai fazer times normais pro Dragão B10. Sendo assim, a prioridade é fazer Cro e também fazer Ícaro. Porém, se você quiser seguir outros guias que eu tenho aqui no canal de Dragão até Gigante B10 ou B12, utilizando times que não são Ícaros, você pode sim fazer o Raok. Como a gente vai precisar aqui pra essa série de muito food de Inugami, eu acabei não querendo fazer ele. Vou deixar ele quietinho aqui. Depois que os Ícaros estiverem prontos, eu faço esse dogão aqui. E por fim, caso você seja uma pessoa cagada, você seja aquela pessoa que deu o re-roll e pegou um Night 5 muito bom, tem alguns aqui que vale a pena deixar 6 estrelas nesses primeiros 14 dias. O primeiro deles, obviamente, é a Rika, o mob mais roubado aí pra você ter no início do jogo. Ela vai te ajudar a farmar, vai fazer sua toa, vai fazer labirinto e até passa um cafezinho. Caso você tenha pegado esse Silpho, o Tyron, que é um mob 4 estrelas, inclusive, vale a pena também upar no início. Vai te ajudar na toa, vai te ajudar em labirinto e dá até pra usar aí na arena. Assim como o irmão dele, alguns dizem que é o irmão pobre, que é o Night 5, o Verade. Também vale a pena colocar 6 estrelas e até gastar Devilmon nele. Vai fazer o mesmo serviço praticamente do Tyron. Charrotezinha também faz o serviço muito parecido do Tyron e do Verade. Também é um Night 5 e vale, sim, bastante a pena upar lá no início. Dá um adianto incrível no seu labirinto. E pra finalizar, dos móveis principais aí que são Night 5 ou até o Night Folic do Tyron, que é exceção, que no início você pode upar tranquilamente, é o Belenus. Ele faz a mesma função da Rika, ou uma função muito parecida. Porém, obviamente, pra início de jogo a Rika é melhor, é mais fácil de runar. Mas o Belenus também é um mob muito incrível e vai te ajudar bastante nesse início de jogo. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Agora você não vai ficar mais perdido sobre o Kill para o início do jogo. Como eu já disse, essa conta já tá um pouquinho adiantada, já tá fazendo o Gigante e tudo mais. E nos próximos vídeos você vai saber qual foi o caminho e qual foi a tática que eu utilizei pra chegar e fazer o Gigante sem nem ao menos praticamente ter farmado ele. Ou seja, eu achei um jeito aqui de conseguir umas runazinhas iniciais. E é claro, né, que se você gostou desse vídeo e tudo aqui foi útil pra você, já deixa aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos, que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!